O que é o troféu? O que é o troféu? Este troféu, como o Luís dizia, é o segundo troféu, porque já tivemos um também nas Maravilhas Naturais com a Ilha das Berlengas. E este é também, se quisermos, uma recepção de grande compromisso, por forma que, tal como disse ainda há pouco, mas nunca é demais repetir, que é a preservação deste património, que é um património natural, mas que é também uma fonte de desenvolvimento económico e social. Por isso, aqui está o compromisso da preservação das dunas, da preservação da onda, por forma a que honremos também esta escolha para finalista. Portanto, agora, o compromisso é maior, Sr. Presidente, a partir daqui tem que... O compromisso é do tamanho desta praia toda até à Consolação. E qual é o tamanho, sabe? Sim, sim. Isto aqui, faz isto a pé, mas... Olha, agora, perguntas difíceis agora a esta hora. Sr. Presidente, e agora têm planeado algum tipo de campanha, de outro tipo de atividades para promover o voto? É assim, nós temos no Facebook da Câmara Municipal, no meu Facebook também, o Dr. José Correia pode ir lá. Nós fizemos uma campanha excepcional ontem. Ontem andavam 6 mil pessoas com o número às costas, para percorrerem as fogueiras e as fogueirinhas. E votaram todos? Epá, é o compromisso não para o ano, mas não vem. Mas logo vamos dar o ranking das 10 mais votadas e vamos ver se a praia de supertubos. Bom, vamos dizer nestas campanhas, todas as iniciativas que nós vamos fazer agora, vamos centrar muito. Vamos ter a Mostra das Renda de Buros e, mais uma vez, aí também vai passar a nossa campanha. E com todas as iniciativas nós vamos ter sempre, sempre, os nossos números para as pessoas poderem fazer a sua... Marcar. Porque esta, de facto, é a melhor de todas, não tem dúvida. Não há dúvidas. Não, 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 não. Deixe-me já agora elogiar o Sr. Presidente, o lindo boné e a grande farda do Luís. Uma criação especial, não foi, Luís? Foi, foi, foi. Foi o Nuno Gama que fez as nossas fardas e, portanto, ainda bem gostas do boné. Gosto do boné. Posso ter um? Podes, claro. Vamos já tratar isto. Não podes ver nada, tu. Diga, Sr. Presidente, apelar mais uma vez e agora... Mais uma vez ao voto, é isso? E agora o que é que nos aconselha para almoçar? Hum, olha, é assim. Para já vamos fazer uma entrada de pataniscas de polvo. Está bom. Daqui da nossa costa. Estavam bem boas. Vamos ter também um bocadinho de cavala. Cavala vai hoje também entrar aqui, vai ser rainha também. Vamos ter a sardinha assada e vamos aqui... E o que é que... não sei o que é que querem mais, mas pronto, tudo bem. Caldeirada. Não podem ir ir aos restaurantes, mas hoje aqui, para o almoço de toda a produção, vão ser as sardinhas e vão ser os pastelinhos de polvo, acompanhado por um vinho aqui da nossa região também. E aí